O meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Vem matar logo de beijo Eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo